Tomar sobre nós o nome de Cristo significa nos esforçarmos fervorosamente para ver como Deus vê. Tomar sobre mim o nome de Cristo significa que eu o represento em todos os momentos, situações e lugares. Acho que não perder de vista as coisas importantes desta vida e servir as pessoas ao meu redor, mais do que em apenas edificar minha própria vida. Os santos tomam o nome do Salvador sobre si ao se santificarem e ministrarem a todos, independentemente de onde estejam ou de sua situação. Será que alguém consegue imaginar o Salvador deixando você e seus fatos passarem despercebidos? O Salvador olhou para o samaritano, a adultra, o publicano, o leproso, o mentalmente enfermo e o pecador com os mesmos olhos. Todos eram filhos do Pai Celestial e podiam ser redimidos. Ele quer que saibamos que não há nada nem ninguém, que ele seja incapaz de curar e livrar para que tenham alegria eterna. Em nossa jornada da vida, por que nos afastaríamos do único Salvador que tem todo o poder para nos curar e salvar? Seja qual for o preço para confiarmos nele, vale a pena. Ele nos deu as Escrituras e a orientação de profetas modernos. E se pudermos ler essas palavras e procurar viver conforme elas nos ensinam, começaremos a sentir o amor de Cristo, sentir que podemos confiar em Cristo. Quando tomamos sobre nós o nome de Cristo, nos comprometemos a receber Seus ensinamentos, características e, acima de tudo, Seu amor dentro de nosso ser para que se tornem parte de quem somos. Para ter acesso ao poder de salvação que vem apenas por meio do nome de Cristo, Devemos nos humilhar perante Deus e nos apresentar com o coração quebrantado e o espírito contrito e estar dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Demonstramos amor pelo Salvador e pelo Pai Celestial ao sairmos de nossa zona de conforto e procurarmos seguir os sussurros do Espírito e fazer o que Ele deseja que façamos. É um processo que acontece todos os dias, que envolve a oração, as Escrituras. É um processo que envolve ver os outros como irmãos e irmãs e como pessoas, amando-os como o Salvador os ama. Deus sempre diz que se tivermos o desejo sincero de fazer a minha vontade, Ele sempre estará lá para preparar-nos o caminho. Aqueles que exercem fé no sagrado nome de Jesus Cristo e entram em seu sagrado convênio têm direito ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Nosso Pai Celestial deseja deixar bem claro que o nome de Seu Filho, Jesus Cristo, não é apenas um nome entre tantos. O nome do Salvador tem um poder singular e essencial. É o único nome por meio do qual a salvação é possível. A salvação é possível. A salvação é possível.